Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com a Isa para fazer uma rotininha integral de sábado com essa gostosura e hoje vou mostrar para vocês o que eu faria se a minha bebê reborn fosse um bebê de verdade de um ano de idade como seria a rotina da minha filhinha. Então eu estou aqui com a Isa, ela está aqui, essa coisa mais linda assistindo o que? Desenho, né? Porque toda criança, até mesmo nós adultos adoramos levantar de manhã quando não se tem nada para fazer e curtir um desenho criança nunca tem nada para fazer, né filha? Então criança sempre acaba de acordar e vem todo dengozinho para o sofá assistir desenho Nós também estamos aqui junto com o Ventinho. Oi Ventinho! E agora a gente vai mostrar para vocês, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês que é importante para a gente, para saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos e também se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações que fica bem aqui embaixo, que quase todos os dias sai vídeo no nosso canal Então gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vem com a gente! Vem com a gente! Bom pessoal, como toda criança de um ano e pouco, a Isa está brincando ali, ó, com suas nenécas de casinha Bem na paz, bem tranquilinha E mamãe não tem nada para fazer hoje, então a mamãe está sentadinha aqui vendo ela brincar brincando um pouquinho com ela, vira e mexe ali Então aqui está tudo muito tranquilo hoje, né? Vou mostrar para vocês pertinho Oi filha, você está brincando com suas nenécas? É pintar suas nenécas Ó, as nenécinhas que a Isa mais gosta Tem duas dessas, mas uma fica mais com a iaia Essas são as nenécinhas que a Isa mais gosta Ela está brincando de fazer comidinha ali Um pouco brinquedo e ela está se divertindo aqui Vamos deixar ela brincar e depois voltamos Bom pessoal, agora nós estamos almoçando Olha aqueles pezinhos da Isa Olha Isa, eu acho que eu vou deixar de almoçar o arroz e feijão Eu vou comer uma bisnaguinha Melhor, eu vou comer duas bisnaguinhas Olha que bisnaguinhas mais gostosas Ai meu Deus do céu E a gente está aqui almoçando, né? Eu vou pegar o meu almoço agora, mas a Isa já está almoçando Arroz, feijão, carninha Saladinha de chuchu, porque eles são um pedacinho de chuchu para ela ali E batata frita E aqui, suquinho Então enquanto a minha princesa almoça A mamãe também vai almoçar fazendo companhia para a minha lindeja Foco, foco, cadê você? Foco, né filha? Então vamos almoçar Está gostoso esse papai? Hum, está uma delícia Principalmente a batata frita Quem que não gosta de batata frita, né minha gente? Olha, o da mamãe também é a mesma coisa O da mamãe tem bife Tem batata frita Saladinha de chuchu Arroz e feijão Agora nós vamos comer tudinho, né filha? Deixa a mamãe dar uma batata para você aqui Nós vamos para tudo Não estou enxergando aqui, gente Hum, hum, hum Que delícia Eu até tomei sozinha Gente, a Isa está naquela fase de independência, sabe? Assim, então ela quer fazer tudo sozinha Então eu vou deixar ela comer sozinha Após se lambrecar Porque depois do almoço é a hora do banho, né? Então pode comer à vontade Gente, o foco está terrível no meu celular hoje, né? Então vamos lá Come tudinho Para depois tomar um banhinho E eu também vou papar o meu papá Porque eu já estou com fome Hum, vocês estão servidos? Bom apetite para quem estiver almoçando agora Hum, hum Bom pessoal Tem um bebê que almoçou tudo Olha aqui, limpou o prato Tomou todo o suquinho E agora está cheia de sono e dengosa Olha que sonera Neném coçou a orelha assim, gente É sono à vista Coçou a orelha, coçou o olho É sono Então agora vamos dar um banho bem gostoso Bem refrescante Porque hoje está muito calor aqui na nossa cidade Nem parece que esse dia estava frio Porque a noite está esfriando bastante Mas hoje o dia é quente Mas hoje está bem quente mesmo Então vamos dar um banhozinho nessa delícia cremosa E botar essa coisa gostosinha Para fazer o seu soninho da tarde Porque quando ela não vai para a escola Tem um soninho da tarde Apesar que na escola também tem um soninho da tarde Mas em casa ela dorme um pouco mais cedo Então vamos lá, princesa Vamos lá, pezinhos gostosos Gente do céu Eu amo com esses pezinhos, gente Bom pessoal A minha pequena já tomou um banho gostoso Olha só que delícia Dê bebê E agora a gente vai botar uma roupinha bem gostosinha Botar um vorenzinho nela só Porque está calor, né? E é hora do cutilinho, gente Ela nem mama nem nada Ela já almoçou Então eu já boto o bode nela Ela vira para o lado lá na minha cama mesmo E já dorme Vamos lá Vou mostrar para vocês Bom pessoal A Isa agora fica aqui brincando um pouco com seus pezinhos Até cair no sono Olha que delícia Que moda Que essa pepita gostosa Então eu vou deixar ela aqui brincando com seus pezinhos E depois que ela acordar A gente volta Ok? Então Até daqui a pouco Gostosinha de mamãe Gostosinha de mamãe É gente Ela fica manhosa Quando Ela quer dormir Não gosta que eu gravo ela Então vamos parar por aqui Gente Mamãe não consegue botar a chupeta na boca da criança Então vamos parar por aqui Tá? Já voltou Bom Estou escutando o bebê resmungar Dois bebês peludo aqui E um bebê gorducho ali Tá resmungando aí Já acordou? Então vamos comer Agora gente Vai ser a hora da frutinha Ai Betinho Ai Betinho Agora vai ser a hora da frutinha da Isa Né filha? É a hora da frutinha Agora é 4 horas da tarde Então eu vou dar uma frutinha para a Isa E hoje a gente vai sair para passear Porque todo sábado a gente sai para passear Então hoje é dia de passear E a gente vai escolher um roupinho bem bonitinho Porque a gente acha A gente não sabe se vai para o shopping Ou se vai para um Para uma caixa Uma petiscaria Que tem aqui perto da minha casa A gente não sabe Mas vamos escolher uma roupinha bem gostosinha Tem que ser uma roupa quentinha Porque a noite aqui está bem friozinha Então vamos comer a frutinha E mostrar para as meninas E a frutinha da Isa vai ser um kaki Eu vou fazer uma papinha desse kaki Porque ela ama kaki Esse kaki está realmente muito gostoso Então nós vamos fazer uma papinha com esse kaki Ó vou mostrar para vocês como que eu faço Eu corto ele Assim E eu vou arrancar toda essa polpa que está dentro E fazer a papinha Olha só meninas Ele é bem molinho Eu sei que ela está em uma idade que ela pode comer a frutinha inteira Mas a Isa quando ela acaba de acordar Ela acorda muito enjoada Então se eu for da fruta inteira Ela não vai comer Ó esses negocinhos que eu vou arrancar daqui Então a gente faz a papinha Porque aí eu sei que ela vai comer Quando ela acorda Nossa Ela acorda um óleo Aí gente E a papinha dela ficou assim Ó E a Isa Adora né fia Pode dar mamãe Mamãe já vai dar Ô meu Deus Gente Criança Toda criança acorda enjoada Mas a Isa Ela acorda enjoada Que delícia de papinha desse neném Gente Que gostoso Que delícia Bom gente Eu vou dar papinha pra ela E já volto Bom pessoal A Isa comeu Mas não quis tudo Ó Mas até que ela comeu bem E agora a gente vai dar uma aguinha pra ela Né gente Porque crianças Tem que tomar bastante aguinha É que eu dou aguinha Aqui na hora Que eu não estou gravando pra vocês Mas ela toma água o dia todo Hum Aí ó Tomou bastante aguinha E agora O que você quer filha O que você quer fazer de bom Hein Não sei Mãe Que tolinho Que tolinho Mamãe Me pega no tolo Mamãe Agora eu vou pegar ela no colo Que ela quer um pouco de colo Né gente Ela é um bebê Ela tem tamanho né filha Mas é um bebê E agora é a hora do colinho E a gente vai passear um pouquinho ali fora Com ela no colinho Bom pessoal Agora eu tô aqui fora Um pouco com a Isa Pra ficar vendo os gatos brincar Pretinha né Eu tenho que fazer umas coisas aqui atrás também Vou tentar convencer Deixar ela brincar um pouquinho ali no chão E vamos ver Se essa princesa sai um pouco do colo Porque essa princesa hoje tá muito Dei gozinha Hein meu amor Não tenho Não tenho Não tenho Não tenho Mamãe Não 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 Tá bom então Então tá gente Daqui a pouco eu volto Tá Pessoal Hoje é dia de a gente sair pra jantar fora E E eu vou colocar na Isa Esse vestidinho Que é super mega fofo Olha que gracinha A manguinha dele é de malinha Mas ele é todo mais quentinho aqui Como tá frio Mas não tá friozão Então É um vestidinho ótimo Ela tá colocando nessa estação Muito fofinho E eu vou botar Esse sapatinho E eu vou tá pondo Com essa botinha de oncinha Ela vai tá bem peruinha mesmo hoje E essa faixinha de oncinha também A minha princesinha vai tá Toda de oncinha né filha Você vai tá toda de oncinha Gente não repara o teste Tá tombada Ele tombou Então vamos Pro banho Porque a gente vai sair E o papai já chegou O papai já tomou banho Falta só a mamãe e a Isa Então vamos pro banho Princesa Vamos Nós vamos sair A Isa ama A Isa ama Todas as crianças Aqui de casa Amam passear Bom pessoal E a Isa já está pronta Olha que linda Que a Isa tá A Isa tá de botinha Esse vestidinho Que é muito fofo Que era da minha filha Da Valentina E tá com É faixinha combinando Muito gente E claro Onde a Isa vai Tira pra as meninas Vê você Se é a bonequinha Onde a Isa vai Ela tem que levar A neneca junto Então sempre é um brinquedo Gente Hoje ela vai levar A neneca goducinha Que é muito fofa Também essa bonequinha Gente Olha os bracinhos Cara é muito Muito fofa E assim que a Isa vai Pra passear Né gente Então é isso gente Agora eu vou arrumar A bolsa da Isa Que não é muita coisa Que eu tenho que levar Pra ser o bebê maior Eu levo bem pouca coisa E Tipo Eu só levo pra ela Hoje Porque assim Como ela é grandinha Ela come alguma coisa Já com a gente ali mesmo Eu levo água Levo uma mamadeira Levo uma cobertinha Caso ela durma Né Com certeza Ela sempre dorme E Fraldinha Só A gente não leva mais nada Do que isso Então acho que eu não vou nem mostrar Pra vocês A malinha O que eu vou pôr na malinha hoje Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Dessa rotininha Que eu fiz Que agora é a hora Da mamãe se arrumar Que a mamãe sempre fica por último Mas espero que vocês tenham gostado Dessa rotininha Super fofa Da Isa Que foi uma rotininha Meia que completa Né gente Porque assim Não tem como mostrar O dia todinho Que haja memória No celular Pra poder Mostrar o dia todinho Mas Espero que vocês tenham gostado Do videozinho Né Isa E um ótimo Só semana pra vocês Um beijo grande E tchau 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 meninas Eu vou passear Eu vou passear Eu vou passear Eu vou passear Com minha mamãe Tchau Manda beijo Isa Manda Beijo Beijo pra vocês Tchau Até o próximo video E não esqueça de deixar O like de vocês Coloca o gostei de vocês O nosso videozinho Pra mim Se vocês me amam Vocês vão deixar o like Pra mim Tá gente Se vocês é uma Isa Vocês não esquecem do like da Isa Então um beijo grande E tchau Tchau Tchau